A tarde foi de festa na escola municipal Dom Tomás Balduíno, nos Jardins do Cerrado 1, região carente de Goiânia. Famílias inteiras foram até o local participar de uma confraternização organizada pela direção da unidade de ensino em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e a Universidade Salgado de Oliveira. O coral Encantos de Goiás abriu a confraternização com uma apresentação especial. No repertório, músicas natalinas que emocionaram os presentes. As crianças da escola também cantaram e encantaram. Numa época do ano em que a solidariedade fica em alta, os servidores do tribunal se mobilizaram e doaram cestas básicas que foram entregues pelo próprio Papai Noel para algumas famílias. Os servidores do tribunal, eles sempre colaboram muito com essa doação que fazemos ao final do ano. Então a participação sempre é muito bem-vinda e eles fazem com muito amor. O tribunal está provando uma prestação de conta que a coisa está sendo feita de maneira séria e correta. Vocês estão de parabéns. Foi uma parceria muito boa, muito abençoada, um voluntariado muito bom que vai abençoar muitas famílias que necessitam disso daqui. Eu estou achando a festa muito legal e tem até Papai Noel e eu estou achando muito legal a festa. E você, Aniel, o que você está achando? Eu estou achando muito legal e eu estou me divertindo muito e eu tenho até para cá Noel. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.